O Natal está chegando! E você, já garantiu o seu presente de Natal? Então dá uma olhada no que o Super Vale preparou pra você! Tem 40 prêmios de mil reais no Super Giro, mais 10 mil em dinheiro, duas motos Honda e no quarto sorteio, um Volkswagen T-Cross! E pra concorrer a todos esses prêmios, compre o Super Vale nos pontos de venda, site ou aplicativo! Tente cross, duas motos e muito dinheiro! Vem pro Super Vale! Vem! Tente cross, duas motos e muito dinheiro!